E aí, rapaziada, eu sou o Léo e estamos aí pra mais um vídeo e hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, cara. Um vídeo porque eu tenho aí informações bombásticas. Uma coisa que aconteceu no JP que provavelmente vai acontecer logo na sequência aqui no global, mano, que é vir aquelas caixas de seleção de personagem de temporada de... sazonal, sabe? Então, eu já vou dizer pra vocês quais são os melhores personagens de temporada que a gente tem no jogo porque eu sei que logo em algum momento aí nos próximos... próximos meses, nos próximos meses, a gente ou vai ter um banner pra você poder selecionar o hate-up, tá? De personagens de temporada, sabe? A Mimosa, a Asta, a Noelle e por aí vai, personagens de temporada, tá? Que parece que é escrito qual que é a temporada deles. Ou a gente vai ter como pegar aquela caixinha que tem no JP, que eu não sei mais onde tem. Acho que tem na loja que eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Só porque eu preciso fazer isso aqui antes que eu esqueça. Aqui, ó. Tem essa lojinha aqui na loja, ó. Que é uma loja, gente. Que é uma caixinha que você consegue selecionar, velho, o personagem de temporada que você quer, velho. Isso é muito da hora. Aqui, ó. Você pode pegar personagem de qualquer temporada, cara. Tipo, você pega o personagem, tá, rapaziada? Tipo, aqui eu consigo pegar o personagem da temporada, sabe? Então, isso aqui é muito da hora, mano. E tem essa caixa em outros lugares. Tem aqui também, ó. Que eu consigo pegar o personagem de temporada. Aqui eu consigo pegar a carta, né? O de personagem não tem mais aqui? Ah, eles tiraram. Velho, tinha aqui também, rapaziada. Eles tiraram canalhas, malditos canalhas. Mas tinha, tá? Isso aqui é porque no JP é incentivando tiro, né? Mas tinha aqui antes, tá? Tinha, tinha. Eu consegui pegar duas vezes, eu acho, cara. Tinha. Nossa, F total, velho. Acabaram com a brincadeira da galera. Acabaram com a brincadeira. Mas tem bastante dupe aqui, velho. Tá doido. Eu preciso desfazer uns itens aqui pra poder pegar uns dupe aí, mano, de carta. Insano. Então, essa caixa aqui provavelmente vai chegar em algum momento pro global. Porque ela já veio diversas e diversas vezes no JP, tá? E nessa caixa você vai poder escolher um entre todos os personagens de temporada que vieram antes, tá? Então, eu vou enumerar pelo que eu acho. Eu vou começar pelos mais fortes. Pelo menos os três mais fortes, eu acho que eu vou já iniciar a estar falando deles. Porque já é um consenso geral e tal. Eu não vou ter que explicar do personagem e por que ele é forte. Vocês já vão saber. E os demais eu vou falando aos poucos aí. Os que são fortes, no que ele é forte, por que ele é forte. Se vale a pena ir atrás do personagem, se não vale. E por aí vai, tá? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Lembrando, rapaziada, de se tornar membro aqui pelo Seja Membro. Você pode ir direto em algum dos meus vídeos aqui também. Clicar nele e ir na parte de baixo, aonde deixa o like. E clicar em Seja Membro pra apoiar o canal, participar dos torneios, dos PVP na live e tudo mais. Lembrando que o link tá na descrição aí também, do social e tudo mais, né? Aqui do canal. Pra você também poder me contatar, caso queira uma análise de conta ou até mesmo quiser que eu farm pra você. Que eu também faço serviços de farm. Então, é isso aí. Só pra avisar vocês, né? Que eu acho que eu tô esquecendo de falar nos últimos vídeos, né? Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiro personagem de temporada que eu acho que é o mais forte e mais versátil, eu diria, tá? É a Charlotte serenial, não precisa falar muito sobre, né? Principalmente porque todo mundo tá jogando com ela. Todo mundo já jogou contra, né? Mas é basicamente que ela vai colocando o shield de acordo com a vida que ela tem. E você consegue colocar nela muita vida. Tem gente aí com um papo de quase 200k de vida já. Então, isso é bem bizarro. 200 mil de vida, tá? Muita vida. Bizarro. Extremamente bizarro. Tá? Muito forte mesmo, cara. Então, pra mim, ela seria o top 1 aí dos personagens de temporada. Cara, se você discorda, mano. Antes de você ver o restante do top meu aí, do top 3, comenta o seu top 3 aí. Deixa eu ver quem que é o seu top 3 aí de personagens de temporada, tá? Lembrando que eu vou falar por mais fortes, mais úteis, tá? No geral. Geralzaço. Geralzão. Depois dela, mano, em quesito de personagem de temporada e utilidade geral, assim, no jogo, tá? Do jogo total, sabe? De tudo que você pode fazer, não só PVP. Porque ela é muito boa pra PVE também, rapaziada. Pra poder fazer boss, pra poder fazer time mono verde, né? Pra matar boss. Questão de estacabuf no Raya, por exemplo. O outro personagem que eu acho que é bem interessante, e ele também é verde, é a Mimosa Season 1. Nossa, você colocou ela no Rank 2. Então, cara, quem tem ela sabe o quanto ela facilita conteúdos PVE e quanto ela foi útil no PVP na época dela, né? Que agora a gente não consegue mais usar ela tão bem. Mas, eu diria que por nível de importância pra quesito de conteúdos futuros, ela sim é uma personagem muito importante, né? Mas não em quesito de força, mas no quesito de versatilidade, né? Que esse aqui é o intuito desse vídeo, né? Mostrar quesito de versatilidade também. Eu acho que eu colocaria em terceiro lugar, cara. Eu acho que a Charm, velho, porque ela é bem versátil, ela tem imortal e tal. Não precisa estar tão topada pra fazer alguma diferença dentro do jogo, né? E ela já é um personagem bem forte em si, né? Cara, eu tô achando que eu tô esquecendo de alguém pra colocar no terceiro lugar aqui. Mas eu acho que não, hein, rapaziada? De personagem de temporada... Até porque todos os personagens de temporada estão no comecinho aqui, ó. Esquecendo de ninguém, eu acho. Depois dela, mano, eu colocaria o Fuego, porque eles fazem uma função parecida, os dois não morrem e tal. Eles têm funções parecidas nos times e pra conteúdos, né? Depois eu colocaria a Noelle. Essa Noelle aqui é bem forte, mas ela deu uma sumida legal. Só que eu sinto que o potencial dela é bem legal pra alguns conteúdos específicos, sabe? Eu sinto que as paradas que ela faz aqui de reduzir PE, então é bem interessantezinha até. Reduz ataque mágico também. Ela tem bastante... Ela faz muita coisa, sabe? Então isso é bem legal. Remove, buff e tal. Por ela fazer um trilhão de coisas, eu acho que ela é muito interessante, muito forte nesse quesito, sabe? Então ela acaba sendo bem interessante. Depois eu colocaria o Magna, porque ele é um baita DPS e o time vermelho tem uns DPS fortes, mas eles... Como é que eu posso dizer? Eles não fazem o que o Magna faz. O Magna, ele é um DPS de controle. O que, na minha opinião, é extremamente roubado, sabe? O DPS que dá controle. E além de que ele tem reset na ultimate, ganha turno extra e aumenta o dano causado. Isso aqui é bem legal, mano, de você combar com ele pra poder fazer umas plays da hora, sabe? Junto do Magna, mano, eu colocaria talvez o Luck, porque ele é extremamente forte, tá? O Luck, sim, rapaziada. O Luck é forte pra caramba. Quase perdi pra um Luck hoje no GVG, no PVP de Guilda. Porque o personagem realmente é bem forte, tá? Realmente atrapalha bastante essa parada dele não tomar dano. Cadê aqui, ó? Se você tiver contra-ataque ativo, concede um reforço de 70% de dano sofrido reduzido por 2 turnos. Cara, isso aqui é simplesmente imoral, velho. Basicamente, você não vai conseguir matar ele quando ele tiver com contra-ataque. Se ele tiver com bastante dano ainda, meu amigo, ele vai machucar demais no counter, velho. Então isso é muito da hora, tá? Ele é um personagem bem completo, assim, na minha opinião. Só que o contra-ataque, infelizmente, é bem meme, porque tu depende que outro personagem te dê esse buff e que fique constantemente usando esse buff. Daí tu teria que fazer, por exemplo, um time onde teria Luck, William, Charlotte, Azul, né? Por exemplo, e eu não sei que outro personagem Azul que combinaria legal com esse time, mas eu acho que teria que ter algum tanque. Alguém pra segurar dano, pra poder também intercalar, né? O que o time vai conseguir fazer, né? Porque, cara, mesmo com redução de dano, tu tomar muita single target ou muito controle, acabou o jogo, né? Então talvez precisaria colocar alguém em um mar, sei lá, pra complementar o time. Então tem esse quesito aí, né? Cara, o Asta normal, assim, o Black Asta não. O Asta Academy, pra mim, ele decaiu totalmente, porque é muito ruim os DPS que não tem algum tipo de sobrevivência. E ele, tipo, ele tem 50 de vida, né, cara? Então ele decaiu muito, não tenho muito bem como usar ele. A Noelle ainda é um dos personagens mais tops pra PVE. Só que eu sinto que ela precisa estar bem forte, tá, rapaziada? Por isso que eu não coloquei ela nos primeiros, tá? Na minha opinião. Porque eu sinto que ela tem que estar muito forte, cara. Tu tem que estar com muito ataque mágico. E às vezes tu precisa estar... Tu precisava ter dois sets pra poder jogar, sabe? Pra ter ela dando bastante shield, com bastante ataque mágico. E também pra ter um DPS principal, né? Que ela acaba sendo um bom DPS em área, mas quando precisa matar boss, essas coisas, é bem difícil, sabe? Sofre bastante. Apesar do contra-attack e tal, dá até um kit bem interessante. Até de recuperação de vida com a carta, mas... De toda forma, eu acho que ela decaiu bastante também. Devido a esses quesitos. Dá pra usar com cleave ainda, dá, né? Não tem problema, né? E... Tem o... O nosso querido Gaúcho, né, mano? O Gaúcho, ele é da hora porque ele ajuda muito nos bosses, mano. Ele é um ótimo buffer. Ele é muito bom. Tem times de PVP que usam ele. Que abusam da precisão, de imunidade e tal. Ele vai vir mais forte no próximo meta aí com a... Com os danos continuam ficando mais evidentes, tá? Menções honrosas, né, mano? Vai aí as nossas menções honrosas. A personagens como o Jack. Jack aí, o Academy, que... Ele dá dano, mas ele não dá dano, tá ligado? Vai a nossa menção honrosa, o Yami, que é um personagem muito da hora. Mas só isso. Ele só é estiloso e versátil, porém... As coisas que ele faz são... Sabe? São... Falta, sabe? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Sabe? Então, sei lá, mano. Ele peca em alguns quesitos, assim. Até bufaram ele pro global e tal. Mas ainda assim, falta algo. E não é jogável, assim, pro meta, né? Pelo que a gente tem de personagem de DPS, né? Falta muita coisa. A gente tem o outro Yami também. Que pra mim, ele também não é... Ele é só de enfeite. Porque eles são hype só pelo estilo do Yami. O Yami é muito da hora. Mas eles não são personagens realmente relevantes, assim. Que a gente consiga usar com muita veemência, tá? E eu gostaria de corrigir meu top 3. Eu vou só pra quem vê até o final do vídeo. Porque eu quero que vocês reclamem, né? Sabe? Eu faço isso de propósito. A Charlotte, top 1. Obviamente. Teria que colocar a Charlotte como top 1. Geral. Zasso. Vou colocar a Charmy. No top 2. Tranquilamente. Sem medo de ser feliz. E eu vou colocar a Noelle no top 3, tá? Nossa, mas o Senei falou dela muito depois de vários outros personagens. É que aqui agora eu acabei de mudar de ideia. Não, é porque eu tô pensando nos conteúdos PvE em geral, tá? E a Noelle, ela mesmo lutando meia bomba, assim. Dá pra usar pra pelo menos defender um pouco o time, sabe? Mas ela full é bem melhor, né? Obviamente. Só pra criar uma intriga aí pra quem assiste até o final do vídeo. Pra comentar e pra dar umas lutas aí. Nos comentários. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Só que só falar dos personagens pra vocês pensarem sobre eles. Caso volte a caixa. Falou.